Simples assim. A ideia é que essa informação ela já esteja inicializada aqui no nosso formulário. Cadê? Deixa eu ver aqui. A gente já fez isso, mas não fizemos o formulário aqui. A gente sabe que isso é uma informação administrativa, né? Até porque vai, no primeiro momento, está aparecendo o nome até dos funcionários. Estoque, loja, receitas. Vamos adicionar, então, mais uma guia para listar as compras, as aquisições. Isso é fácil, a gente já conhece muito bem isso. Vou adicionar aqui uma guia. Vamos formatar a nossa guia. É, sim, eu quero colocar as mesmas cores bonitinhas. Ah, nós colocamos o sorvetinho, né? Então, vamos lá. Propriedades. Imagem de frunda. Um sorvetinho, 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 um sorvetinho. Não, não é muito certo. Eu tenho que colocar o rosa. Não gostei muito. Vamos colocar o sorvetinho de uma certa visão diferente. Cadê aqui? Title? Se é o lugar do leal, se não. Center? Não, não gostei também. Street? Não? Zoom. Ah, sim. E a cor? Que cor é essa? Esse rosa, deixa eu ver. Ah, aqui está a nossa paleta. 2, 3, 5, 1, 60, 1, 8, 8. 1, 8, 8. Vamos colocar aqui qualquer cor. Ai, e depois personalizar. 2, 3, 5. 1, 60. 1, 8, 8. Oba, agora sim está bonitinho. E aqui dentro nós vamos fazer o quê? Ah, não. Falta só colocar um monizinho para o nosso cabe, né? Vamos lá. Está meio comida, mas deve ficar meio bugado. Tb, tbp, 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 vendas. Vamos colocar aqui. Vendas. Estranho. Ah, tem uma label aqui. Pronto. Vem cá, label. Acho que é a label que fala... Tudo bem. Vamos colocar aqui agora a nossa data grid view. É bem simples, tá, gente? Só que a gente vai pensar assim. Quando carregar... Carregar o nosso formulário, a data grid view vai ser carregada também. Vamos lá. Vou colocar uma caixa de ferramentas. E aí a data grid view. Data time picker. Aqui, data grid view. A data grid view, ela é interessante. Porque a gente pode fazer uma conexão automática, tá? Ou fazer o que nós fizermos. Uma conexão manual. Ah, manual, você tem mais poder de configuração. O que diz respeito ao select, o que diz respeito a dar problemas no futuro. Quando você trabalha com a automática, o data grid view, e dá, tá? Cabe isso dizer, pesquisa na internet. Vocês estão muito atrelados à IDE. É um pouco complexo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu de sala, eu quero que apareça mais um sorvetinho, assim. Tô bonitinho, né? É só pra adicionar um pouquinho a bolinha de sorvete e o caninho. Olha lá. Triângulo, nós podemos fazer uma conexão automática, tá? Ou a gente pode também editar as colunas, colocar novas, um desse depois, tá? Adicionar colunas. Pode ser uma grid digitável, tá? Aqui nós estamos habilitando a inclusão, gestão e exclusão, mas isso aqui é em outro nível, quando nós estamos trabalhando com a conexão feita de forma automática. Quando feita de forma nova, isso não funciona bem. Nós podemos encaixar esse painel bem gostinho também ao nosso tab, não é o que a gente quer. O que nós vamos fazer agora? E devorar tudo isso. E fazer um carregamento através do formelode. Dois cliques no formulário. Já deve estar chapado, ó, tá cheio de coisa lá já, é um negócio de som. Então, ok, tá bem brudadinho, ó, minha ideia é, hein, tá louco. Ah, não, tá, eu sei por quê. Pronto, resolvido. Vamos lá, cadê? Aqui. Tá cheio de coisa aqui, né? Essa bexigueira. Vamos lá pra baixo, vai. Não facilitou, não. Aqui. Então, aqui, nós iremos iniciar o processo de comparação do nosso fórum, do nosso gabinete. Bom, o que acontece? Primeiro, vamos instanciar um objeto que vai ser o nosso relatório. Então, ou... Como eu vou colocar o relatório de vendas, tá? Então, vai ser através do nosso CLS estoque. Nós vamos criar um relatório. Relatório vendas. Esse relatório vendas vai ser igual a uma receitinha de bolo de relatório que tá dentro do nosso CLS estoque. Isso nós já conhecemos. Por isso que chegar nesse momento agora não é algo obscuro pra vocês. E por isso também que faz sentido a gente brincar um pouquinho com o banco de dados pra mostrar que tudo acaba sendo pior quando a gente trabalha com a linguagem C-SAP, porque ela é uma linguagem orientada ao objeto. E mesmo quando a gente não acha que está trabalhando com o P.O., você está trabalhando com o P.O. Porque a gente fala assim, ah, vamos só usar o Windows Form. Meu, mas você vai estar usando a todo momento o P.O. Mesmo que você não explique. E aí, fica aquela coisa, é assim porque o professor disse que é assim. Mas é assim por quê? É claro, a gente não vai saber o que acontece aqui dentro, né? do, por exemplo, na essa época se nós construímos, mas dentro da classe My Connection, tem toda uma regra que os nossos queridos amigos, os desenvolvedores mais antigos já fizeram. Mas a gente já sabe que lá dentro tem coisas que foram feitas pra gente poder fazer uma conexão com o banco. Porque é uma classe. E que aquilo foi feito, e tá bom, tá bonitinho. E que nós também podemos criar a nossa classe pra fazer algumas coisinhas mais legais. E utilizar aquilo que já foi pensado. Vamos em frente. Por exemplo, agora nós vamos adaptar, né? Vamos adaptar aquilo que é gerado no relatório pelos... Isso. Né? Então a gente vai utilizar uma... um outro... uma outra classe, veja só, veja bem, uma classe reservada, né? Já foi criada anteriormente, MySQL. Data Adapter. Aí você fala assim, tá, tá cheio de minhoquinha vermelha embaixo. Por quê? Porque nós não usamos o Using no formulário. O Using com pressão do cliente, do cliente servidor mais que L, né? Nós fizemos isso lá na nossa classe de estoque. Aqui também precisa. Nós vamos ver aqui, ó, porque eu sou preguiçosa, de abrir qual o problema. Ah, você precisa usar... Cadê o que eu fiz? Você precisa usar, ó lá, o cliente do servidor de dados do MySQL. Ah, é só isso? Então tá, pau. Subiu lá, tá lá em cima, tá gente? Eu não vou voltar, tudo pra mostrar pra vocês, mas eu já fiz isso. Tá, eu vou mostrar o que é isso. só um momento. Foi a linha aqui, tá? 420. Certo e volta aqui. Ó lá quem tá aqui agora. Vamos voltar na 417. Acho que teve que ter algum risco de chegar lá, mas eu vou olhar aqui. Ah, é o erro que tá, o erro já, óbvio. Ok. Então nós estamos usando esse, criando um objeto pra adaptar o que aquele nosso retro select a gente fez. Então vamos colocar aqui, relatório, né, pronto, ok. E vai ser igual a uma leitura adaptada, né? E isso eu tô falando aqui bem literal, bem, quer dizer, bem...